Puta que pariu Puta que pariu de novo Puta que pariu Pego gata rocha o gato não é gato É um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu Mas ela sempre me dizia que eu sou que contagia E balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando um papo sério Todo cheio de mistério Ela não para de arrochar Puta que pariu Vou no passinho do gatinho Vou no passinho bem gostosinho Puta que pariu Tá todo mundo arrochando É Gustavinho no comando Puta que pariu Vou no passinho do gatinho, mãe É no passinho bem gostosinho Puta que pariu Tá todo mundo arrochando É Gustavinho no comando Puta que pariu Esse é o passinho do gatinho Vem dançar com o Gustavinho, meu amor Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pego gata rocha o gato não é gato É um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pego gata rocha o gato não é gato É um macaco, banana pra todo lado Puta que pariu Mas ela sempre me dizia que o som que contagia E balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando um papo sério Todo cheio de mistério Ela não para de arrochar Puta que pariu Ou no passinho do gatinho Ou no passinho bem gostosinho Puta que pariu Tá todo mundo arrochando É Gustavinho no comando Puta que pariu No passinho do gatinho, mãe É no passinho bem gostosinho Puta que pariu Tá todo mundo arrochando É Gustavinho no comando Vem dançar com Gustavinho Quebrando